Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E vou falar para vocês hoje, eu tive um tema que eu falei aí já alguns episódios para trás aqui dos 5 minutos de guerra Que foi sobre as luderias, as lojas físicas e como elas vencerem aí esse medo aí de estar chegando no Brasil a Amazon E ela também está vendendo jogos de tabuleiro, qual é o diferencial que você pode fazer para atrair a galera Teve muitos comentários bem bacanas lá no BGBR, no Facebook, a galera falando Tem gente que compra online mesmo, tem gente que gosta muito de ir, prestigiar a luderia Gosta de ter a explicação do jogo e levar o jogo para casa, já ali, debaixo do braço Então, eu queria falar uma coisinha que eu não cheguei a falar no outro vídeo Que é uma coisa muito bacana que uma luderia pode fazer Eu como cliente acho bem bacana e eu vejo que atrai bastante gente Que é você fazer campeonatos, tá? E aí a gente tem aqueles campeonatos que são jogos já competitivos Que são feitos para você, a experiência do jogo é feita para você Realmente montar os seus times, montar ali os seus baralhos e tal E tentar competir com outras pessoas em campeonatos E aí dentro disso aí eu boto o Destiny, coloco aí o Legend of Five Rings Coloco o Crossmaster Arena, X-Wing, né? Então tem esses jogos competitivos aí que você vai estar, de certa forma Servindo como host da comunidade daquele jogo poder fazer os torneios ali na solo dele Mas, mas, tem também outro tipo de torneio que pode ser muito interessante Que são torneios de jogos normais, tá? Jogos que a galera curte, jogos normalmente são simples de explicar Tá? Vou dar um exemplo O Splendor sempre foi um jogo muito jogado aqui na luderia da minha cidade A Stargeek, abração aí pro Rodrigo, Gabi, Gu Adoro vocês, certo? Fizeram um torneio de Splendor e foi muito legal Tá? É um jogo fácil de explicar Tinha gente que nunca tinha jogado o jogo Teve um cara que ficou até muito nervoso ali, né? Por ser um campeonato, né? Tava chegando ali Opa, entra aí no torneio Poxa, mas ele até que foi bem Foi até pra final Tá? Eu, eu nesses torneios, eu sou assim Eu vou muito bem Mas só nas primeiras partidas Aquela que classifica pra final Quando chega no Vamos Ver É um desastre Aí a galera pega todas as minhas táticas ali Que eu usei nas primeiras partidas E me detona depois É, falei, é isso mesmo Mas, voltando aqui Né? E aí é muito legal Por quê? Porque quando você tá num torneio Você, primeiro, você pode chegar lá sozinho Então sempre tem aquela galera Que não tem grupo, né? E num torneio é uma oportunidade Que ela sabe que vai ter alguém Pra jogar ali com ela, né? Ou, às vezes, é um pessoal Que curte muito aquele jogo E quer ver como é que as habilidades estão Mas o fato é As pessoas no torneio se conhecem E aí já aconteceu, por exemplo De uma pessoa com quem eu joguei num torneio Um dia tava de bobeira ali pela ludeira E eu falei, ô rapaz Tem aqui um lugar na minha mesa Você não quer vir jogar com a gente, não? E aí, como ele já conhecia ali do torneio Veio e hoje em dia Acabou se integrando no grupo ali Da galera que joga, né? Então os torneios são muito legais Pra integrar ali o seu público Da sua luderia E o que é interessante Você não precisa fazer só torneio De jogos que são competitivos Você pode fazer de outros jogos ali Que são do gosto da galera E aí eu já dou uma dica De você pegar jogos Que o pessoal da sua loja curte Joga bastante, né? E às vezes, de repente, pegar um jogo Que é mais fácil de explicar Porque aí mesmo quem nunca jogou Pode vir facilmente pegar o jogo E participar Então, por exemplo O azul Qualquer um dos dois Seriam boas pedidas De repente aí O Dragon Castle De repente fazer configurações diferentes Ali nas diferentes fases do torneio Umas mais fáceis Outras mais difíceis Ou sortear isso daí Ou escolher, né? Então Dá pra criar um formato Que vai estar atraindo gente Vai estar trazendo mais pessoas pra jogar Pro seu cliente Vai ser legal Que vai ser oportunidades Que ele vai ter De estar jogando Com pessoas novas E de repente Se integrando no grupo deles Tá? Então eu vejo Os torneios Os campeonatos Aí Como É Coisas É Um fator muito importante Então você ali Que escutou Né? O vídeo anterior Falando ali Sobre Aquelas Dicas ali Fica mais uma Que é você Promover Torneios E campeonatos Na sua luderia Né? Estimular um pouquinho ali A competitividade De uma forma muito amigável No seu público Tá certo? É isso aí galera Muito obrigado E Até o próximo vídeo Tchau Tchau